E aí, pessoal do YouTube? Bom dia, pessoal! Esse vlog vai ser uma mistura dos eventos da semana passada, que foi o Itsutsu no Katá e a Temi Uazá, que tivemos uma participação do sensei Eduardo Melato na arbitragem, que foi muito bacana. Hoje tem o quinto Interkits de Judo. Seja bem-vindo aí para conhecer os nossos melhores momentos. Vocês vão acompanhando aí e no final a gente se fala um pouquinho mais. Valeu! E aí eu começo o movimento, ó. Esquerda direita, direita, esquerda, direita. Quando ele cede, eu começo a avançar e voltei no movimento. Direita, esquerda, direita. Essa coisa é só. Interessante, o grafite é o seguinte. Eu tomo o resultado da convenção. Eu não volto mais na convenção. Não é daquela vez. Beleza. 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 Preparando para a abertura do quinto Interkits de Judo. Uma salva de palmas para os atletas, hein? Parabéns, hein? Uma salva de palmas para os atletas, hein? Se inscreva no canal. 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 E aí